Ildefonso de Toledo, também conhecido como Ildefonso Stoletanus, deixou um legado significativo como arcebispo de Toledo entre os anos de 657 e 667. Sua história se entrelaça com as raízes da família real Visigótica, conferindo-lhe uma herança nobre. No entanto, a grandiosidade de sua vida não se limita a conquistas terrenas, mas transcende para o âmbito espiritual. Santo venerado tanto pela Igreja Católica quanto pela Igreja Ortodoxa, Ildefonso canalizou seus recursos para a construção de um mosteiro feminino, destacando sua devoção religiosa desde os primórdios. A transição de Ildefonso para a vida monástica evidencia-se como um ato de profunda entrega, mergulhando nos princípios monásticos antes de ascender à posição de arcebispo. Nascido em Toledo, Espanha, no dia 8 de dezembro de 607, a própria circunstância de seu nascimento é envolta em um toque divino, atribuído à intercessão de Nossa Senhora. Esse elo intrínseco com o culto mariano moldou a trajetória religiosa de Ildefonso, marcada por aparições e experiências espirituais intensas. A influência da família real Visigótica, que resistiu tenazmente aos romanos antes de ceder politicamente aos Visigodos, aprofundou ainda mais as complexidades de sua história. Ildefonso aprimorou seus conhecimentos sob a tutela de Santo Isidoro em Sevilha, um período formativo que moldou sua compreensão teológica e espiritual. A fuga para o mosteiro de São Damião, nos arredores de Toledo, marcou um capítulo crucial em sua jornada, culminando com a aprovação dos pais para abraçar a vida monástica. O mosteiro, situado próximo à sua cidade natal, tornou-se o cenário onde Ildefonso, imerso na contemplação e na oração, forjou sua ligação indelével com a espiritualidade. Assim, a vida de Ildefonso de Toledo emerge como um testemunho da intercessão entre a devoção religiosa e as complexidades da história Visigótica. Seu caminho, permeado por eventos divinos e decisões terrenas, ressoa como uma narrativa enriquecedora que ecoa através dos séculos, conectando-se não apenas com a história, mas também com aqueles que buscam compreender a intricada tapeçaria da fé e da existência humana. Após assumir o diaconato, Ildefonso de Toledo viu sua vida tomar rumos extraordinários. Uma reviravolta que transcendeu o âmbito espiritual e se entrelaçou com sua posição na sociedade. Herdou uma imensa fortuna com a trágica morte de seus pais, um evento que moldaria seu destino de maneira inesperada. Longe de se deixar seduzir pelos luxos mundanos, Ildefonso optou por um caminho dedicado à benevolência. Utilizou sua vasta fortuna em prol dos menos favorecidos e fundou um mosteiro destinado a religiosas, um gesto de caridade que ecoaria através dos séculos. Seu comprometimento com a generosidade e a vida monástica o destacou, conquistando reconhecimento e respeito. O destaque alcançado por Ildefonso foi tão notável que, após a morte do abade de seu mosteiro, ele foi eleito de forma unânime para sucedê-lo. Sua liderança foi marcada por uma disciplina admirável, fundamentada nos preceitos cristãos que ele próprio vivia e exigia de seus seguidores. Em 636, assumiu um papel crucial ao dirigir o quarto sínodo de Toledo, consolidando sua responsabilidade pela unificação da liturgia espanhola. Mas o destino lhe reservava mais desafios. Após a morte de seu tio e bispo, Eugênio II, contra sua vontade, Ildefonso foi eleito para o cargo episcopal. Tentou fugir dessa imposição, resistindo à responsabilidade que lhe era imposta, mas a intervenção direta do rei dos visigodos o convenceu do contrário. Assim, relutantemente, Ildefonso de Toledo assumiu o papel de bispo, mas não como um mero ocupante do cargo. Sua gestão foi marcada por uma disciplina admirável, refletindo os princípios cristãos que guiavam sua vida. Durante esse período, produziu uma obra notável contra os hereges que negavam a virgindade de Maria Santíssima, defendendo a concepção de que a Mãe de Deus foi virgem antes, durante e depois do parto. Ildefonso de Toledo, além de sua atuação prática, deixou um legado literário de impacto, exercendo uma enorme influência na alta idade média com suas obras exegéticas, dogmáticas, monásticas e litúrgicas. Seus escritos transcendem fronteiras temporais, proporcionando uma compreensão profunda da fé crista e consolidando seu papel como um ícone espiritual que ecoa através dos séculos. Sua vida é um testemunho da harmonia entre a devoção religiosa e a responsabilidade social, inspirando gerações a seguirem um caminho de generosidade, disciplina e fé. Nas entranhas da experiência espiritual de Ildefonso de Toledo, desdobram-se momentos que transcendem a mera trajetória terrena de um líder religioso. Entre os alicerces de sua devoção, destacam-se diversas aparições, revelando um vínculo profundo com o divino. Em uma dessas visões, testemunhou Nossa Senhora, cercada por virgens, entoando hinos religiosos, uma cena que ecoaria em sua alma ao longo de sua jornada espiritual. A espiritualidade de Ildefonso não se limitava a visões celestiais, mas incluía encontros marcantes com figuras veneradas. Em um dia especial, 9 de dezembro, dia da festa de Santa Leocádia, o santo teve a notável visita da própria santa. Movido por sua devoção, Ildefonso buscava as relíquias dessa venerável figura da fé cristã. Em um episódio extraordinário, Santa Leocádia teria indicado a Ildefonso local preciso onde seu corpo repousava, um testemunho vívido da intercessão divina na vida do arcebispo de Toledo. O encerramento dessa jornada terrena se deu em 23 de janeiro de 667, quando Ildefonso de Toledo, fiel à sua devoção, encontrou a paz eterna. Seu túmulo, inicialmente na igreja de Santa Leocádia, tornou-se um local sagrado. Contudo, seus restos mortais foram posteriormente transferidos para Zamora, um gesto que simboliza a perpetuação de sua influência além das fronteiras de Toledo. A devoção e contribuição de Ildefonso à igreja foram reconhecidas de maneira única. Recebeu o título de doutor da igreja, sendo considerado o último padre do Ocidente. Essa designação é reservada aos grandes líderes eclesiásticos dos séculos II a VII, os pais que solidificaram os fundamentos da fé, enfrentando heresias com conhecimento, carisma e iluminação. São esses líderes responsáveis pela fixação das tradições e ritos da igreja, moldando a espiritualidade que ainda ressoe em nossos dias. Ao refletir sobre a vida de Ildefonso de Toledo, somos convidados a contemplar não apenas a história de um homem piedoso, mas a conexão entre a espiritualidade pessoal e as bases fundamentais da fé cristã. Seu legado transcende o tempo, servindo como farol para aqueles que buscam compreender e vivenciar a riqueza da tradição cristã, ancorada na devoção, sabedoria e luminosidade espiritual. Hoje, os vestígios terrenos de Santo Ildefonso repousam na imponente igreja de São Pedro e São Ildefonso, em Zamora, Espanha. Este local sagrado, marcado pela presença do santo, tornou-se um farol espiritual que ilumina os caminhos da devoção cristã. Sua festa litúrgica, celebrada em 23 de janeiro, é um momento de reflexão e veneração, um tributo à vida e legado desse último padre do Ocidente. Em Portugal, na vibrante cidade do Porto, ergue-se a majestosa igreja de Santo Ildefonso, dedicada a este ilustre santo. Um testemunho da disseminação da devoção a Ildefonso para além das fronteiras espanholas, conectando povos e culturas em uma expressão comum de fé. Em Almagro, Ciudad Real, Espanha, as fiestas de São Ildefonso Y la Virgen de La Paz tornaram-se eventos emblemáticos, celebrando não apenas o santo, mas a paz e a espiritualidade que ele personifica. A devoção se manifesta de forma viva e festiva, unindo a comunidade em celebrações cheias de significado. A cidade de Zamora é Larda Real, mui antiga e ilustre cofradia de cabaleiros cubicularios de San Ildefonso Y San Atilano. Esta confraria, enraizada na tradição, preserva a memória do santo e sua influência na história local. Uma irmandade que perpétua a devoção e mantém viva a chama espiritual. Nas pequenas localidades de Chamadouro, Santa Cumbadão, e Smolfe, Penalva do Castelo, a presença de Uldefonso é notável. Em Chamadouro, uma capela erguida em sua honra testemunha a devoção local, enquanto em Smolfe, um santuário que remonta ao século XVII é palco de festividades religiosas e feiras dedicadas ao santo, especialmente em 23 de janeiro, quando o dia coincide com sábado ou domingo, ou no sábado imediato nas demais situações. Assim, as raízes espirituais de santo e o defonso estendem-se por vastas geografias, conectando comunidades e indivíduos em uma jornada comum de fé. Sua presença ressoa em igrejas majestosas, festividades vibrantes e capelas simples, unindo aqueles que buscam inspiração na vida e ensinamentos desse notável líder religioso. Em cada localidade, a devoção a santo e o defonso se torna não apenas uma tradição, mas um elo que transcende o tempo e as fronteiras, ecoando em corações que buscam a luz espiritual em meio às complexidades da vida. Nas profundezas da história, santo e o defonso emerge como um farol espiritual, nascido em 8 de dezembro de 606, nas pitorescas paisagens de Toledo. Sob a orientação de santo Isidoro, ele não apenas absorveu conhecimento, mas cultivou um desapego ao espírito do mundo. Originário de uma linhagem real, enfrentou a órfanda de concoragem, direcionando todos os seus recursos para a construção de um mosteiro dedicado a religiosos. Sua jornada, marcada por discernimento, revela que a busca pela espiritualidade não é isenta de desafios e sacrifícios. A trajetória de o defonso toma um novo rumo quando o bispo de Toledo, Eládio, o eleva ao diaconato. Após a morte do abade a Deodato de Agália, e o defonso é escolhido para sucedê-lo, desempenhando o papel de abade nos concílios de Toledo de 653 e 655. Em 657, a morte do bispo local abre espaço para uma eleição inusitada, o povo escolhe para assumir a posição. Diante do peso dessa responsabilidade, e o defonso busca refúgio em um convento, mas a vontade do povo e, segundo ele, a vontade de Deus, o conduzem ao serviço como o bispo de Toledo. Com um coração afinado com as vontades divinas, e o defonso se torna um instrumento notável de Deus e um devoto fervoroso da Santíssima Virgem. Sua devoção se manifesta na propagação da Festa da Expectação de Nossa Senhora, celebrada em 18 de dezembro, conhecida como Nossa Senhora do Ó. Um homem cuja vida se entrelaça com aparições divinas, e o defonso recebeu a graça de testemunhar a presença da Virgem Maria em sua jornada espiritual. Assim, santo e o defonso transcende os séculos como um exemplo de devoção, coragem e serviço desinteressado. Sua vida, permeada por desafios e escolhas difíceis, ressoa como um chamado para todos nós, lembrando-nos de que a busca pela espiritualidade muitas vezes exige sacrifícios, mas também nos conecta a algo maior do que nós mesmos. Ao contemplar a história de santo e o defonso, somos convidados a refletir sobre nossas próprias jornadas espirituais, buscando inspiração na coragem de enfrentar desafios e na humildade de aceitar os desígnios divinos. No auge de sua devoção, santo e o defonso foi agraciado com uma experiência única, uma aparição da Virgem Maria, que o chamou carinhosamente de Irmeu Capelão. Nesse encontro celestial, ele recebeu um presente divino, uma casula do próprio céu, como testemunhado por sua própria narrativa. Essa conexão especial entre o defonso e a Virgem Maria foi tão marcante que uma festa em memória desse episódio, intitulada Descida da Santíssima Virgem e a aparição de santo e o defonso, foi estabelecida pelo décimo concílio de Toledo em 656, marcando um capítulo significativo na vida do santo. Movido por um amor profundo e uma espiritualidade intrínseca, e o defonso não era apenas um líder religioso, mas um pastor dedicado ao seu povo. Sua humildade, aliada a uma vida marcada pela oração sacramental, o transformou em um guia espiritual exemplar. A data de sua morte, 23 de janeiro de 667, tornou-se um marco, uma espécie de Páscoa para aqueles que seguiam sua liderança espiritual. Os vestígios terrenos de santo e o defonso encontraram repouso inicial na igreja de Santa Leucádia, mas a devoção a ele transcendia fronteiras. Em uma jornada que ecoa na história, seus restos mortais foram transferidos para Zamora, Espanha, onde se tornaram objeto de veneração até o ano de 888. No ano de 1440, suas relíquias foram retiradas das ruínas, ressurgindo para mais uma vez serem reverenciadas pelos fiéis, reafirmando a persistência da devoção a santo e o defonso. Ao contemplarmos a vida e os feitos de santo e o defonso, somos levados a uma reflexão sobre a interseção entre a espiritualidade pessoal e as experiências divinas. Sua jornada não apenas destaca os momentos de graça, como a aparição da Virgem Maria, mas também revela a importância da humildade, da oração e do serviço aos outros. Em um mundo muitas vezes marcado por desafios, a vida de santo e o defonso ressoa como um chamado a fé, a humildade e a dedicação ao bem-estar espiritual da comunidade. Seu legado continua a inspirar gerações, lembrando-nos de que, mesmo diante das complexidades da vida, a luz da devoção e da compaixão pode guiar-nos rumo à paz interior e à conexão com algo divinamente maior. Ao refletirmos sobre a vida extraordinária de santo e o defonso de Toledo, somos conduzidos por uma jornada que transcende a história e mergulha na essência da espiritualidade. Nascido em meio à nobreza, e o defonso escolheu um caminho de renúncia e dedicação, transformando sua herança em mosteiros e sua vida em um testemunho de devoção. A história desse último padre do Ocidente não é apenas um relato distante, mas uma narrativa que ecoa em nossos dias. Seu encontro com a Virgem Maria, o chamado para ser seu capelão, revela a proximidade entre o divino e o humano, uma ligação que transcende os séculos. A festa estabelecida em memória desse episódio ressalta a importância de momentos que transcendem o cotidiano e nos conectam ao sagrado. Santo e o defonso, pastor humilde e líder espiritual, enfrentou desafios e resistências, mas sua trajetória é um testemunho inspirador de perseverança na fé. Seu legado continua vivo em igrejas, festividades e relíquias que testemunham sua influência duradoura. A transferência de seus restos mortais, resgatados das ruínas, simboliza a resiliência de uma devoção que persiste além das adversidades. Ao encerrarmos este relato, somos convidados a olhar para a vida de Santo e o defonso não apenas como uma história do passado, mas como uma fonte de inspiração para o presente. Sua devoção, sua busca pela verdade espiritual e sua entrega ao serviço ao próximo ressoam como um chamado à nossa própria jornada de fé. Que a luz que iluminou a vida de Santo e o defonso continue a nos guiar em nossas próprias buscas espirituais, recordando-nos de que, mesmo nas complexidades da vida, a fé e a devoção podem ser faróis a nos conduzir a um encontro mais profundo com o divino. Que a história de Santo e o defonso seja mais do que um relato distante, mas uma fonte de inspiração para todos nós que buscamos significado e conexão em nossa própria jornada espiritual. A CIDADE NO BRASIL Amém.